Fala meus queridos, beleza? Como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo. E conforme estou muito viciado, estou trazendo aqui uma pequena dica de Gation Impact, que inclusive eu fiz aí e me deu uma certa ajuda. Que é você conseguir qualquer personagem do jogo que você queira, porém, em troca você vai ter que doar um pouco da sua paciência, porque é algo que requer um pouco de paciência. E se você quiser, você pode pegar personagens fortes ali logo no começo do jogo, tá? Basicamente, no vídeo aqui, nós vamos fazer o clássico re-roll. O que é? Basicamente, a gente vai criar várias contas no jogo, e você não vai precisar de e-mail para isso. E aí, nós vamos tentar várias vezes chegar em um determinado ponto do jogo, onde a gente pode invocar, fazer as orações, aquelas 10 orações, em que tem chance de vir um personagem 5 ou 4 estrelas, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer isso. Mas existem dois pontos ali que você pode seguir. Um ponto que você faz apenas uma invocação de 10 estrelas, e o outro ponto que você faz mais uma invocação de 10 estrelas. Um demora 20 minutos, o outro demora mais ou menos uns 40. Então, eu vou falar mais ou menos a forma que eu fiz para conseguir alguns personagens. Primeiro, qual personagem é forte e qual personagem é fraco? Cara, isso pode variar um pouquinho. Existe uma tire list que mostra mais ou menos a base dos personagens que estão mais no topo ali de força, e os personagens que estão um pouco mais abaixo. Não é regra isso aqui, mas dá para dar uma baseada. E como os personagens que estão no S, geralmente são os personagens 5 estrelas, os mais difíceis de conseguir, eles acabam sendo realmente os mais fortes. Mas a minha dica é, se você tentar ficar resetando muitas vezes e não vier nenhum personagem 5 estrelas, cara, tenta focar em personagens ali da Tierar, que são ótimos personagens. Se você conseguir um ou até dois, já é muito bom ali para você começar o jogo, eles já vão te ajudar bastante, cara. Eu, por exemplo, não peguei nenhum S ainda, eu estou usando a Shang Ling e estou usando o Chongyun, e acabei de conseguir a Bárbara, por sinal. Então, ainda assim, são personagens mega fortes, eu consigo fazer as paradas muito de boa. Na verdade, qualquer personagem você consegue fazer as paradas de boa aqui, mas é legal ter uns personagens um pouco diferentes do que o jogo já vai te dando no início. Então, esse re-roll basicamente é para isso. Mas não impede você tentar aqui em quilinhões de vezes para tentar os personagens que estão no Tier S, tá? Então, vamos um pouquinho falar sobre isso. Bem, primeiro, para começar, preciso deixar bem claro que esse processo não pode ser feito no PS4. Porque no PS4 você não consegue criar várias contas, ele é linkado com a PSN. A não ser que você crie várias contas ali de PSN, que você vai ter que ter e-mail, é um bagulho extremamente trabalhoso, não vale a pena. Se você quiser tentar pegar alguns personagens mais fortes, recomendo você tentar jogar pelo celular. Mas é aquilo, você não vai conseguir sincronizar com o seu PS4 o que você está jogando no celular, infelizmente. Então, fica a dica aí. Porém, se você está jogando em outras plataformas, basicamente você desloga e manda criar uma conta, né? Quando você for criar a conta mi-royo, ao invés de você clicar em registrar com o e-mail, você clica em registrar com o nome de usuário. E assim você não precisa confirmar nada, e-mail nenhum. Você coloca, por exemplo, ah, eu coloquei aqui, Hades 1. E se não vier o que eu queria, eu criei outra conta chamada Hades 2 e por aí vai. Se a conta que você quiser ver os personagens bons, basta você ir na configurações dentro do jogo, no painel conta, e lá vai ter vincular e-mail. E aí você vincula o e-mail que você quer, aí já para deixar a sua conta certinha e segura, caso você precise lembrar a senha por algum motivo. Então, o primeiro passo é esse. Você vai criar a conta, se não vier o bagulho que você quer, cria outra conta, e por aí vai, se a gente está vinculado com o e-mail, que não precisa você criar cins e zilhões de e-mails. Outra pequena estratégia que você pode fazer, é que as cutscenes do jogo, elas não podem ser puladas. Se você for meio ganancioso, e você tiver um PC, ou sei lá, dois celulares, você pode ir fazendo o processo ao mesmo tempo nos dois. Enquanto um vai rolando a cutscene, você vai andando com o outro. Aí, enquanto um roda uma cutscene, você vai adiantando as coisas no outro. E aí você pode tentar em duas contas ao mesmo tempo, ou no PC e no celular. Essa é uma estratégia mais gananciosa, se você quiser fazer. Então, basta você começar o jogo, e você vai praticamente seguir o tutorial. Você vai seguir os pontos que é lhe dado para seguir. Você não precisa enfrentar inimigos que estão no caminho, tá? Às vezes aparecem uns inimigos ou outro. E se não está marcado como quest, ignora e só avança o bagulho todo. Aí você vai para frente, você vai encontrar ali o vent com o dragão, espera a cutscene. Aí você vai encontrar a Amber, espera também a cutscene, faz o que eles te pedem ali. E aí com a Amber, você vai lutar até os inimigos, né? Você vai até os inimigos ali. Não esqueça de ativar o ponto de teleporte ali, porque isso aí pode ser útil mais para frente do jogo. E aí você luta com a Amber, e aí ela vai te levar para a cidade. Chegando na cidade, ela vai te falar que tem uma surpresa. E você tem que ir lá no topo da cidade para pegar tal surpresa. Basta você ir um pouquinho pela direita, que vai ter outro ponto de teleporte ali. Que recomendo você ativar também, porque você vai precisar voltar para a cidade depois. E aí você segue o caminho aí até chegar lá em cima. E lá em cima, ela vai te apresentar o paraglider. Ou a asinha do jogo ali, que vai fazer você poder planar pela cidade. E aí, depois de você planar, simplesmente vai começar a cutscene de um belíssimo dragão azul atacando a cidade. Ô criatura bonita! E aí, você vai ser lançado para o ar e você vai enfrentar o dragão atirando nele de uma forma bem simples. Uma batalha bem bonita, por sinal. Seria melhor se eu pudesse se movimentar livremente durante ela. Ia ser época. E, bem, terminando essa batalha, você vai ser teleportado ali para o topo da cidade novamente. Onde vão te levar ali para a construção que você tem que falar com a bibliotecária. E ali vai estar um ponto marcado. Chegando lá, simplesmente você conversando, esperando a cutscene. Vai liberar duas features do jogo. E uma delas é o menu de oração ali, que você vai poder invocar os seus personagens. E aqui você vai poder fazer as primeiras 10 invocações. Aqui é o primeiro ponto de reset do jogo. Bem, aqui você vai chegar no nível 15. Então, você vai abrir, apertar Ask e abrir o seu e-mail. Abrindo o seu e-mail, você vai pegar todos os itens que foram mandados para o e-mail. E um desses itens são 10 itens de invocação para você usar em um dos banners do jogo. Apertando F3 ou entrando ali no menu de oração, você vai ter as opções de invocação. Onde você vai poder invocar 10 vezes. E é aqui onde vão vir os personagens. E pode vir personagens bons. Existem 4 banners no momento. O desejo dos novatos, que é o primeiro. E o poema das taças. Porém, os poemas das taças, você não vai conseguir fazer agora. Você vai poder fazer apenas o primeiro. Isso porque para você fazer esse segundo banner, você só ganha lá no nível 7. Então, a gente ainda está aqui no nível 5. E por que não fazer o último banner, que também dá personagens? Primeiro que o último banner, você não tem um desconto. O primeiro banner, você invoca 10 vezes, mas você gasta só 8 itens. E segundo que o último banner, ele é mais difícil de ver alguns personagens. Ele tem menos personagens 5 estrelas dentro da chance de vir. E também ele tem mais armas lá dentro. O que te atrapalha mais a conseguir certos personagens. Então, muito melhor você fazer o desejo dos novatos. Que tem mais chance, pelo menos, de você conseguir alguns personagens melhores. E aqui você vai fazer o desejo. E aqui é o primeiro ponto de você resetar o jogo. Não veio nada? Deleta, sai dessa conta, né? E cria outra. E repete esse processo até a gente chegar nesse ponto. E invoca de novo. Lembrando que sempre vai vir a Noelle aqui, tá? Então, a Noelle não conta. Tem que vir a Noelle mais um outro personagem. E aí, vindo um outro personagem, 4 estrelas. Você vai lá na Tire List. Ver se ele pode ser um personagem bom. Porque tem personagens 4 estrelas que realmente é mais abaixo ali da média. Se você quiser seguir essa Tire List, né? Ou você escolhe um personagem que você acha legal pelo estilo, não sei. Ou porque é um pouco diferente. Enfim, né? Então, vindo esses personagens ali. Pelo menos do Tier A, você mantém. Você não vaza da conta. Você não repete o processo. Você mantém esse personagem. E aí, você pode tentar o segundo ponto de reset. Que eu vou explicar aqui. Porém, se você quiser muito um personagem 5 estrelas, por exemplo. Você volta do início até você conseguir. Mas eu te garanto que vai demorar um tempo. Você vai ter que ter uma boa paciência pra isso. Mas o porquê que eu tô falando pra você seguir em frente. Se você pegou um personagem 4 estrelas sem ser a Noelle. Isso porque o próximo banner é o Bunny do Vent. E o Vent é o melhor personagem atual do jogo. Ele é realmente muito bom, velho. E ele tá com uma chance um pouquinho aumentada de drop. Então, pra você invocar ele, você vai ter que chegar no nível 7 do jogo fazendo umas dungeons. E aí, você não pegando ele, você pode resetar e tentar de novo se você quiser. Porque ele realmente é um personagem que vale a pena. Mas também é difícil de conseguir. Então, pra você fazer o segundo ponto de reset. E pro segundo banner, pra poder invocar esse Vent. Você vai precisar seguir a linha de quest principal. Então, você vai teleportar ali perto da primeira dungeon. Ele vai te marcar nas quests principais. São três quests principais. São três dungeons. Cada um relatado a um personagem. E aí, você vai pra essa dungeon. E você faz ela. Recomendo você pegar a baú. Recomendo você explorar um pouquinho ela. Se você já tiver decorado. E entre uma dungeon e outra. Quando você vai caminhando. Se tiver baús no caminho. Pega esses baús, tá? Eu tô falando isso porque. Se você terminar as três dungeons sem pegar baú nenhum. Você não vai chegar no nível 7. Então, você vai ter que explorar um pouquinho o mapa. Fazer mais algumas coisinhas, tá? Então, feito isso. Vai pra uma dungeon. Depois, vai pra segunda dungeon. E depois, você vai pra terceira dungeon. Conforme a quest vai apontar pra você no mapa perfeitamente. Só vai andar um pouquinho no bagulho. E terminando a dungeon. Você ainda não vai estar nível 7. Você vai estar nível 6. Provavelmente quase 7. E pra isso, você vai precisar voltar pra cidade. Lembra daquele ponto de teleporte lá no início. Que eu falei pra você ativar? Então, você vai ter que andar pra caramba. Então, você volta pra cidade. E ali na cidade. No centro da cidade. Vai ter uma NPC da guilda. E ela te dá recompensas por cada nível que você pegou. Então, você tá no nível 6. Você vai poder pegar 6 recompensas. E você ganhou uma XPzinha por isso. E aí, fazendo. Pegando essas recompensas. Se você pegou o baú no caminho. Se você pegou os baús que estavam na dungeon. Provavelmente, você já está nível 7 aí do jogo. Beleza? Se você não tiver nível 7 ainda. Deixa aí pro final. Que eu vou te mostrar os baús secretos da cidade. Que você pode pegar. Enfim. Você chegando no nível 7. Agora, você abre o e-mail novamente. E você vai ganhar 1.600. Eu esqueci o nome do itemzinho. Da estrelinha ali. E essa estrelinha permite você comprar os itens de invocação do banner do Vente. Então, basicamente, tudo que você vai fazer. É abrir o menu de invocação. E no banner do Vente. Clicar pra poder comprar 10. Ele vai falar pra converter ali. Que vai gastar as suas moedas. Você clica em ok. E chuchesso. Vai invocar mais 10 personagens. Aqui pode ter a chance de vir o Vente. Mas também pode ter chance de vir mais um personagem 4 estrelas. E aí, depende do seu gosto. O que eu fiz? Eu peguei um personagem 4 estrelas no primeiro banner. E um outro 4 estrelas no segundo banner. E eu fiquei satisfeito. E que eram os personagens um pouco diferentes. Ali. E que tinham um estilo que eu achei bem da hora. E eram personagens que estavam pelo menos no Taerah. São personagens que, pelo menos, a galera diz que é bom. E então, eu mantive esses personagens. Porém, se você tiver muito na vontade de pegar o Vente. Que é muito bom. Você reseta desde o início desse processo. Porém, só mais um pequeno detalhe que eu esqueci de avisar aqui. Toda vez que você faz invocações. Você ganha em troca também. Uma moeda que você pode ir na loja e comprar alguns itens. E um desses itens que tu pode comprar. É o destino entrelaçado. Então, se você tiver ainda alguma dessas moedas. Depois de fazer essas invocações. Vai na loja. Compre esse destino entrelaçado. Às vezes dá para você fazer pelo menos mais umas 4, 5 invocações. Em vez de você clicar em 10. Você vai clicar apenas em 1 agora. E aí, pode ter chance ainda. De vir pelo menos mais algum personagem. Então, se você fez ali e não veio os personagens que você queria. Você ainda pode tentar. Vai que você dá sorte de vir um personagem bom. Então, às vezes você consegue fazer 5 ou até 6 invocações. Se você tiver algumas moedas sobrando. Aí, dá para você fazer. Então, vale a pena tentar aí. Lembrando. Para o primeiro banner. Se leva mais ou menos 20 minutos a chegar até ele. Cutscene. Fala para caramba. Você não consegue pular do jogo. E o segundo banner. Você leva pelo menos mais uns 20, 25 minutos. Esse tempo no início vai ser maior. E depois vai reduzindo. Porque você vai praticamente fazer uma speedrun. Então, você vai decorando as melhores rotas ali do jogo. Então, você vai levar em média 40, 45 minutos. Para ficar fazendo cada vez. Para tentar conseguir um personagem bom. Aí, vai da paciência de cada um. Eu recomendo, pelo menos. Pegar os personagens 4 estrelas. Um que seja. Já está bom. Mas, se você for mais ganancioso. Você pode pegar os 5 estrelas. Principalmente o vent. Que é muito bom. Ou qualquer outro 5 estrelas que vier. É, mano. Mantenha. Porque o bagulho é muito bom mesmo. Eles são realmente fortes. Não que isso vá deixar o jogo ruim. Se você não tiver eles. Não. Você, inclusive. Nem precisa fazer isso. Se você quiser. Você pode jogar com qualquer personagem do jogo. Que ele vai conseguir se encaixar. Uns vão ser realmente um pouco melhores. Mas, isso não vai deixar o jogo mais impossível para você. Eu faço porque eu gosto de pegar os personagens. Eu gosto de pegar personagens diferentes. Ou personagens que eu tente me sentir um pouco mais feliz. Porque eles parecem ser mais fortes. É algo que eu gosto. Se você é meio doido. Igual eu gosto de fazer isso. Vá em frente. Então, basicamente é isso aqui. É assim que você vai pegar os personagens. Resetando e criando contas novas. E, só para finalizar. Os baús da cidade. Existem alguns baús secretos. Que, inclusive. Eles são bons. Porque eles têm chances de dar artefatos 4 estrelas. E artefatos 4 estrelas são muito bons, cara. Você pode upar eles tranquilamente. Porque, muito depois. Você vai conseguir artefatos melhores. Então, existem 3 baús escondidos na cidade. O primeiro fica ali em cima. Onde você pega o paraglider. Onde você pega a asa ali. Para poder ficar planando. Tem, tipo, uma pilastrazinha brilhando. E você vai fazer, tipo, uma brincadeira de andar no meio fio. Você vai subir ali. Nesse ponto aí do mapa que eu estou mostrando. E você vai simplesmente andando com o personagem ali. Sem cair. Passando pelos círculos. Pode ir andando com calma. Porque não tem tempo, tá? Então, você vai. E ali, no final. Você, terminando o círculo. Vai brotar um baú na sua frente. Que vai ter bons itens. Logo ali, na sua frente mesmo do baú. Você vai olhar para o horizonte. Você vai ver a catedral. Inclusive, ela está num íconezinho no mapa também. Bem no norte da cidade. E essa catedral, você vai ter que subir até o topo dela. Porque lá também tem mais um baú. Para subir, você sobe pela frente dela. E os arcos que contornam a porta. Você pode usar para poder descansar. Então, você não vai precisar subir numa escalada só. Dá para subir sem estamina ou pada nenhuma. Eu consegui. Então, você sobe ali pelos cantinhos das portas. Você pula até chegar no telhado. E chegando no telhado, você anda até o final. Onde você vai escalar mais um pedacinho. E lá vai ter mais um baú para você pegar. Com chance de bons itens. E, nesse mesmo lugar que você está. Você pega e sobe, mano. Sobe o topo todo do bagulho ali. Fica em pézinho, igual o Batman. E você vai olhar para o horizonte. E você vai ver o QG ali. É uma construção meio marronzinha. Você simplesmente pula. E plana para lá, mano. Só planar. Você vai chegar lá. Inclusive, lá tem um ponto de teleporte. E lá tem mais um baú desse. E tem um baúzinho simples ali no telhado também. Se você quiser pegar. Então, são os três baús da cidade. Pegando esses baús. Provavelmente, você vai ter upado para o nível 7. E se você não está fazendo o re-roll. Ou já fez. E já está satisfeito com a sua conta. Pegue esses baús. Porque ele realmente vale a pena. Então, guys. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí para fortalecer o vídeo. Dê um trabalhinho. Dá um trabalho de fazer tudo. Juntar informação e editar. Então, é isso. Um grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Fico por aqui. E fui.